Olá pessoal, sou o Rodrigo Mendonça Garcia, médico veterinário, trabalho com geriatria e cardiologia canina, que é a minha especialidade, ok? Hoje nós estamos fazendo a aferição da pressão arterial da lua, ok? Nós temos aqui um aparelho que faz essa aferição eletronicamente, é um aparelho digital, então ele está aqui conferindo a pressãozinha dela, também tem aqui a saturação de oxigênio que nós verificamos, tem aqui, para nós aqui aparece um traçadinho de eletro, então semanalmente nós fazemos esse controle com a paciente. A lua tem 18 anos, é uma cardiopata, tem alguns problemazinhas que a gente já cuida, mas é muito importante para você que tem um animal, aí eu posso dizer, acima de 5, 6 anos de idade, que você saiba se ele tem hipertensão, que você saiba a condição da pressão do seu animal, ok? Se você nunca viu isso, nunca fez isso, escuta um profissional que trabalha com cães idosos, com geriatria e que é profissional da área de cardiologia, faça um pedido para o teu profissional, para o seu médico veterinário da sua região, para que ele afere, para que ele fale para você como que é a pressão do seu animal, para que ele possa aí ter certeza que esse animal não é um animal hipertenso e que você tenha aí um controle na qualidade de vida e sobrevida do teu idosinho, ok? Essa é a lua, 18 anos de idade, é um animal cardiopata, tem alguns problemas que nós já tratamos, então eu tenho que fazer sempre o controle dessa pressão para mim sempre poder medicar e tratar ela, ok? Fiquem com Deus, uma boa tarde e muito obrigado! Fiquem com Deus, uma boa tarde e muito obrigada!